Aqui a subida aqui, ó, os carros passam escorregando, liso. Ah, o meu celtinho não sobe não, deu conta não. A mulher tá vindo ali arrastando lá pra você ver, ó, a coragem. Mas vai indo aqui devagarzinho, bora, bora. Agora a gente chega lá no poção, mostrar pra vocês como é que tá lá a cachoeira. Olha só, o lugar que os carros passam patinando aqui. Liso, liso, igual o quiabo. Aqui, galera, aqui tem um mapa aqui, mais ou menos. Um mapa ali, ó. Jaraguá, Vila Aparecida. Trecho, oito. Bora subir, né? Continua na subida. As pedra aqui, lajeira. A toleira aqui. A toleira aqui. Vai ter que subir lá, passar lá, ó, depois descer. Aqui tem a trilha que vai pra cá e nós vamos pra cá. Tem outro mapa aqui, ó. Caminho de Cora, Coralina. Caminho de Cora, Coralina. Tem um mapa aqui. As setas indicando e nós vamos subir pra cá. Tá perto. Agora nós chegamos, daqui 10 minutos. Subir na serra. Ah, o pessoal sobe de carro ali, ó. Na trilha. Aqui, ó. Tchau, Tchau. Tchau. Vamos lá. Vem subidona aqui que a galera sobe de bicicleta. Na trilha. Olha pra você ver. Aqui dá pra ver Jaraguá já um pouco. Arrampo aqui que vocês pra rampar de bicicleta. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a imagem. Da cidade aqui. De mais longe um pouquinho. Daqui sim dá pra ver um pouco mais ou menos. Aqui você vê a altura. Ó, Jaraguá. Linda Jaraguá. Galera, olha a imagem aqui de... De Jaraguá aqui de cima. Lá. Na igreja, Nossa Senhora da Penha. É isso aí. Bora subir lá na cachoeira ali. Espero que todo esse esforço seja recompensado, né? Porque não é fácil não subir essa serra aqui. Mas não tá muito longe mais não. A mulher tá indo lá. Ela já tá arrastando já. Tá aguentando mais não. Arrumou até um... Um amuleto. Você tá doido. Agora ela não chega lá. Vou deixar pra gravar lá, senão o vídeo fica muito longo. Só que vai dar uma dessas plantas aqui. Esse negócio aí. Estreirinho aqui que é pra que sai lá, né? Na cachoeira. Pessoal, passa de moto aqui dentro esses... Esses buracos. Tá chegando. Cachoeira lá embaixo. Descer lá, né? Mas é por aqui, por essa trilha. Descendo. Vamos 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 lá. 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 Galera. Galera. Agora nós chegamos ali. Já tem uma hora rodando aqui. Nós não chegamos lá. Ué. Que lugar longe. Setadores. Mas. Está quase chegando. Está escutando o barulho da água já. Da cachoeira. Está parecendo que vai chover também. Ó. Vai chover. Nós aqui no pé da serra. Caçando poção. Começou a chover. Galera. Olha. Olha o cordinho que desce lá da serra de garagas aqui. Olha. Olha. Agora eu filmei mais em cima. Agora aqui para baixo. Olha. Olha essa água cristalina. Olha. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Que coisa lica. Olha só. Olha só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.